Olá, olá! Bem-vindo no meu live! Eu vou tacar um olho aqui pra gente começar a falar. Fui lá pintar meu cabelo hoje, gente, com tonalizante, claro. Fiz um corte aqui, ó, ficou super decente. Tchau, tchau, meus cabelos silver se foram. Usei em tonalizante, sem amônia, tá? Porque você sabe que eu sou natureba. Eu usei o que mais existia de natural lá, pra não ter problema. Mas amei, amei, amei. Depois eu posto aqui pra vocês a minha irmã mora em Lausanne, em São Paulo, perto de Santana. E eu fui no salão super legal, ó, fiz minhas unhinhas, tô toda chique. Fiz no Brasil, fiz a minha irmãzinha querida, ó, Paula, fui lá fazer o meu pé de pedreiro. Falei que tava aparecendo pé de pedreiro, meu irmão me obrigou a ir lá. Mas graças a Deus foi bom, porque trabalhando muito, né, a gente precisa se relaxar também, a gente precisa se cuidar, né, ter o autocuidado é muito importante. Porque saco vazio, né, vocês dizem, ó, os copos tá vazios, gente, a gente não consegue ajudar ninguém, entendeu? Então, realmente, você tem que se cuidar. E obrigada, minha irmã linda, por me obrigar a ir fazer o autocuidado. Ficou top, né, irmã? Graças a você. Hoje eu vou de bergamota, o óleo, não, vou de elevation, tá? O óleo que a gente usou, aquele que ganhou ontem. E eu nem sei onde tá o meu peppermint aqui, mas eu vou usar o bergamota. Bergamota que também foi na promoção. Espero que vocês tenham ganhado, comprado o bobo da... Dessa semana, que vocês tenham aproveitado todas as promoções. E hoje tá top! Hoje a promoção tá muito boa, gente. Olha, eu vou explicar mais pra vocês aí, mas deixa eu tá... Passar os meus olhos aqui com vocês, pra vocês... Verem o que que é aqui, ó, pronto. Ó, trouxe meu frankincense aqui, já com meu copaíba. Vou colocar debaixo da língua, que eu não coloquei hoje. Duas gotinhas. Tirar o estresse, ajudar também com a inflamação. Oi, 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 por si! Então vamos lá! Hoje eu não tenho o bobo, o sândalo aqui comigo pra mostrar pra vocês, gente. Claro que eu não carrego todos os meus olhos comigo, né? São muito olhos pra carregar. Mas futuramente eu vou fazer isso, porque, nossa... Minha amiga tinha uma coleção boa. Renata, tudo bom? Camila, bem-vinda! Bem-vinda, bem-vinda! Quem já adquiriu o bobo de hoje, levanta a mão! Eu ainda nem tive tempo. Fui fazer o meu cabelo, minhas unhas, mas agora eu vou correr agora e trabalhar. Então hoje, gente, é você compra o sândalo e vai ganhar o lavanda. Lavanda de 15ml, tá? Só tenho o de 12ml aqui pra mostrar pra vocês. Então, já adquiriu muito bem, Renata! Gente, o sândalo é tudo, tá? Olha, se eu tivesse o sândalo aqui, esses cabelos aqui, ó, agressivos, depois que você faz o cabelo, eles seriam abaixados. Eles seriam completamente... estariam sob controle. Sabe quando você termina de fazer o cabelo e aí fica aqueles cabelinhos de turma da Mônica? O sândalo ajuda com as táticas. Então vai ajudar a abaixar o seu cabelo. Então você pode fazer um spray, você pode fazer ele num serum de cabelo e você pode simplesmente passar e vai abaixar tudo isso. Então, vou esperar chegar o meu pra mim poder passar, que agora não tem. Outra coisa, lavanda também maravilhosa pra deixar o cabelo macio, né? Mas eu vou começar aqui desde o comecinho aqui pra falar pra vocês pra não perder nada, tá? Esses olhos de hoje são completamente assim, a calma de todas as pessoas, que todo mundo precisa ter, né? Calma é tudo, né, gente? Como mãe, eu sei muito bem como que é. Luciana, Josualdo, tudo bom? Tudo bom? Adriana, bem-vindo, bem-vindos. Tentar que segura meu caderno, gente, pra ver se esse aqui não cai. Vamos lá. Esse aqui é o meu escritório improvisado aqui. Então vamos lá. Primeiro, eu não tenho, como eu falei, não tenho o sândalo pra demonstrar pra vocês aqui. Mas o sândalo é uma garrafinha de 5ml, é o sândalo ravaiano, tá? Não é o sândalo indiano. A gente tem dois tipos de sândalo. E o sândalo, pra que que serve? O sândalo é bom pra pele. Como eu falei, você pode aplicar na pele, no couro cabeludo também. Então vai fazer uma combinação perfeita com lavanda, tá? Os dois são muito bons pra pele e pro cabelo. E eles tomem calma e relaxamento. Os dois promovem calma e relaxamento. Então realmente a do Terra pensou na calma, né? Ontem foi tudo sobre energia e bom humor. Hoje vai ser calma. Calma nas garrafas. Também ajuda com cicatrizes, manchas na pele. Então você pode usar lavanda junto com o sândalo, fazer uma loção, usando umas receitas que eu fiz. Ou você pode fazer um spray com óleo vegetal e aplicar na pele, tá? Hematomas, infecções na pele, testosterona baixa e impotência, tá? Então para os garotos aí que precisam disso, sim, ligação espiritual. A gente vai falar mais um pouco. Testosterona baixa. Quando o homem está com a testosterona baixa, ele não sente vontade de fazer sexo, gente. Então vamos falar. Vida sexual também faz parte da nossa vida. Não é só emocional. Vida sexual é muito importante. Impotência, tá? Se você precisa de ajuda nessa área, você pode usar o sândalo também. Sinosite. Infecção na sinusite, tá? Então se você sofre muito da sinusite, você pode passar na área diluída e vai ajudar com isso. Ele ajuda com Alzheimer, gente. Porque ele vai dar essa propriedade de aterramento e equilíbrio. Então vai ajudar muito com a questão do Alzheimer e do autismo. Pessoas também que têm TDAH, que sofrem com déficit de atenção, também vai ajudar muitíssimo com isso, tá? Ele é anti-inflamatório. Então quando você pensa... Crianças que têm autismo, eles têm muita inflamação, tá? Então o sândalo vai ajudar nessa parte também. Ele é sedativo e calma. Então quando essa criança está irritada, está atacada, vai ajudar nesse sentido também. O Alzheimer também, né? Porque a pessoa que tem Alzheimer, ela precisa do equilíbrio. Porque ela não lembra das coisas. Ela tem a memória muito curta, né? E ele vai ajudar nessa parte também. Ele também é astringente e antidepressante. Então vai ajudar em questão de depressão também, tá bom? Então astringente você pode passar na pele pra fazer limpeza da sua pele também. Fazer um toner. Como eu falei pra você, vai ajudar com a estática do cabelo. Então você acabou de fazer escova no cabelo, né? Com um secador quente. Aí fica os pelinhos igual tá aqui, assim, ó. Você faz o serum de cabelo e passa. Ele vai ajudar a baixar, né? Esses arrepiados do cabelo. Também estática na casa também, né? Tem gente que tem muita estática na casa e pode ajudar. Igual quando a gente seca a roupa na secadora, muitas vezes fica com estática, né? E ajuda. Geralmente em casa eu coloco o sândalo dentro daquelas bolinhas de algodão que ajuda o processo de secar, né? Acelerar. E ajuda também com isso. Emocionalmente. O sândalo é o óleo da devoção. Então se você está com problema de conexão espiritual, se você está longe de Deus, distante de Deus ou do que você acredita do universo, vai te ajudar nesse sentido. Ajudando a meditação, orações e cultos, tá? Acalma a mente, o coração e prepara o espírito para celebrar Deus. Olha que maravilha, gente. Então se você está fazendo a meditação ou que seja a sua religião no que você acredita, eu acho que a gente tem algo que a gente acredita maior que a gente, que seja o universo, que seja o que for. Você pode usar isso ao seu favor, para você se conectar com essa coisa maior que a gente. Propriedade de devoção espiritual, claridade espiritual e conexão. Vai ajudar muito com as pessoas que praticam antes de yoga. Então se você consegue conhecer alguém que faz yoga, instrutor de yoga, vai ajudar muito essa pessoa. E pessoas também que fazem meditação, né? E se você viu a minha série do Chakra, tinha muitos óleos, muito sândalo. A gente usou muito sândalo, tá? Então você adicionou o sândalo no seu carrinho e aí você aconteceu automaticamente e você ganha o lavanda de 15ml, tá? O sândalo é de 5ml. É um óleo muito precioso, é um dos óleos mais caros que tem. Então você não usa... Eu nunca, na verdade, usei o sândalo no difusor, porque realmente é quando, né, eu gosto de diluir, fazer rolãozinhos ou fazer receitinhas com ele pra pele. Mas com certeza você pode adicionar no difusor também, tá bom? E o lavanda de 15ml é o que você vai ganhar. E a lavanda, né, gente? Vamos lá, né? Eu mencionei outro dia que a gente teve um blog aqui nos Estados Unidos que teve a lavanda. Lavanda é minha favorita, né? Ela é um óleo muito especial pra mim. Eu amo o aroma da lavanda e os benefícios que a lavanda tem, né? Então, sono tranquilo, estresse, ansiedade, sangramento... Se você arranja os dentes à noite, vai ajudar também. Com a dor, né? Ou se você passa antes, vai te ajudar a te acalmar pra que você não arranja os dentes, tá? Alergias sazonais, cólica em bebês e também em bebês irritados vai ajudar muito. Você pode fazer uma massagem, você pode colocar uma gota na banheira do bebê antes dele dormir pra acalmar, promover o sono tranquilo. Mordidas de mosquito, gente. O lavanda é um óleo que, na verdade, você pode aplicar ele direto na pele. Se você teve alguma mordida de mosquito, você simplesmente pode pegar na garrafa assim e aplicar e você não vai ficar com aquelas picadas horrorosas. Meu filho, ele tem alergia, então, se acontece de ele ser mordido, eu faço isso. E também queimaduras. Queimou na cozinha, não taca pastas de dente, tá? Vai lá e taca o lavanda. Também sangramento de nariz, tá? Se você tiver sangramento no nariz, você pode aplicar na ponte do nariz, ele vai ajudar. E também conjuntivite. Você pode misturar ele com melareuca e aplicar em volta da parte do olho. Já aconteceu com o meu marido de conjuntivite e ajudar, assim, 24 horas da conjuntivite já ter ido embora, tá? Pressão alta. Eu tenho uma pessoa no meu time que a mãe sofre com pressão alta. Inclusive, ela pediu a autorização do médico pra poder utilizar o lavanda e passar na área do coração. Ajudou a mãe dela a baixar a pressão, tá? Que tava muito alta. As propriedades são sedativas, astringente, anti-histamínico, né? Antidepressante, analgésico e relaxante. E também analgésico, né? Ele vai ajudar muito com a dor. Maravilhoso pra pele, gente. Maravilhoso pra cicatrizes, pra hematomas, tá? E realmente, assim, se você... Outro dia eu lembro que eu prendi meus dedos na porta do closet e eu uso lavanda na misturinha de dodói do meu filho. Lavanda, olíbano e melaleuca e passeio. E ajudou muito, 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 ok? Então, se você se queimar na cozinha, gente, não esquece. Pega a lavanda e coloca. Você não vai ficar com bolha. É incrível o que faz, tá? Também se você se expõe muito ao sol, agora na época do carnaval, que vocês vão viajar, faz um sprayzinho com óleo de coco, com água e o lavanda e o hortelã. E você pode pulverizar o seu corpo depois que você se expõe ao sol, tá? Pra não ficar com... com a pele ardendo ou incômodo, tá? Então, emocionalmente, o lavanda é o óleo da calma, tá? Ele ajuda com medos, com bloqueios. se você tem medo de se expressar, insegurança, quando você está com a comunicação realmente bloqueada e por causa de ansiedade. Problemas com sono, tá? Ele ajuda também com os indivíduos a enxergar o amor incondicional, a aceitação pessoal e a paz. Sentimentos de bloqueios, de medo, insegurança, pensamentos acelerados, sentidos que vão e vêm, né? Que não te... que você não... não te escutam, por exemplo, se fazer de vítima, na verdade, né? Se sentir mal amado e a insegurança, né? E vai ajudar muito com isso. Gente, lavanda é comprovado que é equivalente ao mebrazol, que é um remédio muito usado pra depressão, tá bom? Então, lavandinha, você pode beber ela, você pode colocar na água, colocar debaixo da língua, simplesmente colocar uma gota na mão e ir na lá, tá? Lavanda é tudo. Tudo, tudo, tudo. É easy, tudo bom? E outra coisa, gente, pra vocês que... que viram que tá tendo aqui também bogo nos Estados Unidos, não aqui, né? Lá, porque eu estou no Brasil. O bogo dos Estados Unidos é compre o Longuard e ganhe o Smart & Sassy, tá? Promoção incrível. Se você quer adquirir essa promoção, me manda um inbox e eu consigo trazer pra vocês, tá bom? Então, compre o Longuard, ganhe o Slim, o Smart & Sassy, que acabou de ser inaugurado pra perda de peso. E o Longuard é muito bom pro sistema de apoio imunológico, tá? Também muito bom pra fadiga adernal. E o Slim, né? Maravilhoso. Pra celulite, pra perda de peso, pra... Emoções também, maravilhoso pras emoções também. Você pode fazer várias receitas, também ajuda pessoas a controlar diabetes, colesterol, tá? É tudo sobre o sistema metabólico, né? Então, é isso aí. Se vocês quiserem adquirir o bogo dos Estados Unidos, o Longuard e ganhe o Slim, me avisem, tá? Me manda um inbox que eu consigo pra vocês. Mas o bogo do Brasil é o sândalo e ganhe o lavanda grátis. Olha, tá vendo?